Eu estou muito feliz com o match de hoje. É para a primeira vez que vamos fazer isso. Jogar ao exterior, com aquele lugar como esse, não é fácil, é muito difícil. Nós não mudamos a nossa forma de jogar, a coisa do terreno de si. Mas eu vou dar uma felicidade ao nosso oponente, porque eles vão muito bem jogar. Eles vão aproveitar para fora do contra-ataque, muito rápido. Isso é muito perigoso jogar, porque nós somos habituados, a festa circula na bala, utilizamos o samba, etc. E a equipe é diversa, jogar no domicílio. Isso é muito fácil. Porque no futebol, há muitos jogadores para lá. E eu vou ganhar 3-0, 4-0, isso é bom, isso é normal. Ganhar de 1-0, isso não é bom, isso é muito bom. Felicitação ao nosso oponente, uma très boa equipe, ele adjou, bagarrou, e eu vou te dizer uma coisa, todo mundo conhece o Robertinho. Ok? Ele é um pouco de joão, separe um pouco de joão, um petit peu de joão, que doar respeitei, doar respeitei, todos que eu não adjarei a fé, avance. Atenção! No Raião, eu vou ganhar 4 títulos, e qualificação na cada final pela Champions League, contra a USM RG. Não há outra pessoa, eu vou ganhar mais, mais. E mais. Eu vou acertar, porque o Raião, eu vou ganhar 4 títulos, e a qualificação na cada final, pela Champions League, contra a USM RG. e depois do clube, eu vou ganhar, e eu vou ganhar, ok. Eu vou aceitar, porque o Raião, eu vou ganhar a primeira chance, de Anzal Afrique, para mostrar meu trabalho. Eu soube, eu soube, eu soube, eu soube, e eu soube, e eu soube, e eu não conheço a história do Raião, eu não conheço a história do futebol de Ruanda. E não há alguém, e não há alguém, que ganhou mais, do que eu, e sim, em Ruanda. Felicitação, para o meu amigo lá, que é o lado de já, esse ensambro, você é um très bom profissional, ele é bem preparado na equipe, e eu vou te dizer uma coisa, tio, regarde, nossa equipe é ter começado, essa foi de mim que eu soube, essa foi de mim que eu soube. Quando eu recebi a equipe, quando eu recebi a equipe, ele é a 3 equipes, ele é um grupo, ele jogou joão, com eu, ele era o grupo que partia na seleção nacional, do outro grupo, e a equipe B do Raion. Nós ganhamos contra a Mucura, o match amical, nós ganhamos contra a equipe do Sudão, que é participar da Confederation Cup, nós ganhamos 3 a 0, nós ganhamos 2 a 1, nós ganhamos 4, então você está dizendo, nós começamos a preparar a equipe, durante 2 a 1. Se é por essa matinada, nós estamos entrando de pronto e de fruí, e se é por essa, eu digo, felicitação ao clube, que me ama muito, de suportar, que aplorrer, e gerter o Brasil lá, e eles me apeleram, e já acertar a coisa disso. Você fala o coté de salário, deixa os comissários, ok, no momento é tão difícil, ok, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, no Raion. A partir de hoje, se é bem, que muito de João, doar, Parler a Verité, ao jornal, Parler a Verité, no podcast, e doar Parler a Verité. Então, merci beaucoup, ele é muito dos amigos em si, ele é muito de João, que sabe, todos que nós somos capazes de fer, e matinando o Raion, olha lá, a coté do líder, ele é muito de mate, então é difícil, ele é muito de changement de data, então, se é fácil de pôr o coté, não é? Eu sou contente, Dio, a ver aqui no U, ok, o Jô, eles vão, a nova filosofia de João, atenção, sofre o Raion, sofre o Raion, utilize, 4, 2, 3, 1, ele é muito das equipes, sim, que utilize, 4, 1, você virou o par, então, essa é a realidade, atenção, e, todo mundo conhece, plus que moi, tudo que se passei, pendant 5 anos, matinando, começamos a prender o fluido, sabeu que é o objetivo? Se voar, suportar, o país, dentro do shopping, todo mundo contou, a ver que, a reação, positiva do Raion, isso é por isso, eu digo, merci beaucoup, felicitação ao nosso Jô, ele é do Jô experimenter, ele é da jonesse, por exemplo, o Jô do I, já fez um Jô, que já crua, se é Roger, se é para facilitar, por um Jô jones, é, o Jô é, 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 ele é da personalidade, moi, como coach, G, e D, o staff technique, por formar a personalidade do Jô jones, Rogério é de Jalá, o Xavier Copi, então, merci beaucoup a todo mundo, de Ruanda, a todo mundo, sabe, do Raion, o suporté do Raion, mas, o Raion, ele é lá, o Raion, ele é lá, o Nabizuã, o Nabizuã, fé de investir, simão, por, la prochaine fenêtre, no mois de sombra, porque, nosso objetivo, ser para ganhar, Matinã, e, sans objetivo, não, o objetivo do Raion, meu objetivo, vai ser, jogar bem, e ser campeão, é o nosso objetivo. La última pergunta. Coach, vou ganhar de match, mas, se bem, mas, abri, enfim, onde é o problema? Não há nenhum problema, o problema é o fute, ele é da outra equipe que vou ganhar, sim, Jô é Alex Serrião, você fala a mesma coisa que Jô é domicílio, atenção, tem muitos Jô Jô no Jô do I, aqui, escute, o futebol, não é com a palavra, o futebol, é você mostrar lá, sua capacidade, ganhar de 1 a 0, após tudo o que aconteceu lá, é super, matinã, dentro do campeonato de Ruanda.